Uou, 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 uou Ó, ó, ó Você é meu vizinho, eu não te desmereço Não vou atacar você agora que ainda não te conheço Mas sua história é triste Vou te explicar porque não vai pro céu Que os pega novinha falou Fica comigo, eu sou o vizinho do Fael É muito bem, ô Só que aí o bagulho é um posto Eu falei que era seu vizinho Ela falou, meu Deus, que desgosto Como é que tu vê que eu tô criando Por isso que agora você vai ver, ó Aí, mano, por que o céu vai proceder Que desgosto que ele queria Ele não queria você Por isso que era desgosto Eu tô rapazinha em soco Porque em você ela queria dar pouco Aí, falou que não me conhecia E escuta a minha improvisação Hoje tu vai conhecer o do Brox Matador de vacilão Então deixa eu falar Que uma do Rio é diferente pra tu ver Como eu não mato o Moilé Eu vou descontar em você Aí, aí, você é matador de vacilão Por isso sua casa caia Batalha é contra Lia e Fael Aqui não tem MC Jedi Aí, pegou a fusão Nada, eu não te conheço Você pediu e ela pediu o meu endereço Só que aí Esse é o estouro Elia, não confunda a amizade com o namoro Eu sei que você vai estar dentro Você pode saber aqui Você nunca vai pegar Todo, você tá ligado? Eu faço imprevisível Com ele seria normal confundir com você Que seria impossível Por isso que até hoje em dia Tu não perdeu seu bebê É, e muito menos você menina Com essa cara de folga na China Eu não consegui entender Se a BN é de inscrição Eu não sou um Jedi Mas hoje eu mato um rabelão Vai um pouco mais pra frente Que eu não vou remar Tá bom? Tá bom Me falaram que era tranquilo Ganha aqui meu mano Mas na verdade eu não entendi Qual foi o do seu sono Porque é certo que do grupo Chegou na batalha E te mostrou quem realmente Vem pra cá Para sem samba Sabe qual é meu plano? O homem ou a mulher Casão é normal Vou ter que te explicar Agora o bagulho no instrumental Um casão é normal Vou ter que te falar Aqui no microfone Agora é só a pergunta E vocês dois Você come ele ou ele te come? Nossa mano Ó Então pega a visão Que agora o Yagami Que chega apesar de ter Amsterdã É se eu que faço essa pergunta E você? Troca a troca com o maçã? É se eu que faço essa pergunta Vamos 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 A moral de você não representa a sua origem Para de falar da tensa dos outros Se você ainda é virgem Vamos 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 Você nunca faz E não adianta depois do final da roda Falar que virou meu rapaz É Mas meu rap Você viu que não é Tranquilinho Não adianta Falar que o cara é virgem Se a mina é sabãozinha Rodou na mão de todo mundo Na verdade eu vou falar Fica que a guerra eu tô aqui Para trocar Aí ó Quer falar de mina sabão Tô tranquilão E no freestyle agora vai cair em contradição Pra ver como você é o mascabaço É sabão Tranquilo Geral comeu E tu ficou de beijinho Abraço Só que aí o seu cristalinho é insípido As mina que tu pega é mais escorregadinha que sabonete líquido Tá tranquilo Tá tranquilo Aí meu mano agora que eu faço que foi em vão Mano aqui esse é o meu proceder A menina pode ser mais Ela termina Ele cortou porque acabou Ele nem falou Mas as demorosas Que ganhe Que ganhe Que ganhe Que ganhe Que ganhe Que ganhe É o Rojo que tá atrapalhado Percelou 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 Aí Razi foi foda Caralho aí Só mito Aí Não caralho Entendemos Entendemos Ah Eu sempre faço isso Razi fica triste também Desculpa Tá ali Vamos ao jogamento Direto 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 Bom pronto Muito barulho Para aí A gama e do Broncos Bom pronto Muito barulho Para Rafael e Lia Do Broncos Terceiro E a Valve Terceiro Perceiro Perceiro Terceiro Segue o fluxo A milha Lia e o Fale Me desculpa E a gente vai fazer o que? Botar um pra cada lado Ou vai? Não Lia começa Era pra Lia terminar Então aí Segue o fluxo É Deixa aí Para o do Broncos Então vai Do Broncos Começa Chefe é o mais feio De São Gonçalo Aê Jefe É o mais feio De São Gonçalo Aê Jefe Nem precisa vai Explanar que tu é o mais feio Mas quem sabe na verdade Tu nunca se olhando espelho E essa aqui menina é feia E nem é inteligente Ela acordou de mau humor E brigada com o pente Cê tá ligado Que eu chego aqui Você não faz diferença Tá vendo como você não é um bom aliado Não é feio ser feio Quer feio A quer ser mal educado Aê 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 Eu também Aê Aê Eu também Fugi de casa Meu aliado Só que eu vim para o Rio de Janeiro Mata o Mc Que é arrombado E hoje vai pra Vale Nem tem vela na feia Pцо O Gil Cato Aê E a Aê Menina Superior brushing appearance apa Aê Z S Mata a sua própria pessoa Porque só você que é rimado e quem é rimar miséria Falando de maçã, tá com inveja? Jão, ó Pra você ver, a verdade é no e crua Tá vendo como é que agora é grame Essa verdade não é sua Sabe por quê? O freestyle revigora Eu não fugi de casa Porque agora eu tô aqui agora Aí, cê tá nervoso, aliado Vem lá, puta que pariu pra me chamar de arrombado Tu é filho de Zé Pilintra, tu é filho de Zé Pilantra Se camelô fosse piroca, o seu cu seria Alcântara Caralho 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 Olha aí, a gente teve na boba, eu tô com cima Tô apagado, Zé Olha aqui, porra Olha o rapa 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 Oralho Vocês chegam para a próxima, família Tchau, tchau.